Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com a nossa base comemorativa de 2020. Depois de duas semanas sem episódios, a semana retrasada eu estava de férias, estava lá no Ceará, lá na terra do Pedro. E na semana seguinte saiu a atualização do jogo e os mods não atualizaram, então ficou complicado de gravar o episódio. Eu achei melhor postergar para esse episódio aqui que nós já vamos gravar hoje. Muita coisa mudou, quer dizer, não mudou muita coisa no jogo, mas apareceram coisas novas. Eu acho que eu já tomei aqui comentando já no episódio da base dos apertados e produtivos. Mas vamos lá, eu quero fazer algumas alterações hoje, eu quero começar removendo esse gás que está aqui. Esse gás aqui não era para estar aqui dentro, ele entrou para cá, ele entrou para cá por não sei como é que ele veio parar aqui. E o objetivo de hoje é começar a acertar esses pequenos detalhezinhos para ver o que a gente consegue fazer. Vamos começar aqui, vai, sem mais delongas. Vamos lá, vou meter uma bomba aqui, aproveitar que já tem eletricidade passando aqui. E aqui o... Não sei, talvez eu coloque uma... Na verdade eu vou pôr as duas perto do... Vou pôr as duas aqui perto dos removedores de carbono. Melhor ainda, acho que eu vou pôr essa outra aqui. Vou pôr essa outra aqui, porque aí o gás carbônico... Vou pôr uma aqui e a outra aqui. Porque aí o gás carbônico tem que passar obrigatoriamente pelo removedor antes de chegar na bomba. E aí acho que dá para controlar. Deixa eu ver que gases tem aqui. Opa. Aí, beleza. Tem cloro, tem gás ácido. Tá, e o dióxido de carbono ele não passa aqui, porque ele sempre vai parar nos dois aqui, ó. Então vamos lá, vamos acelerar o jogo. Faltou um fiozinho aqui, ali já está com o fio, beleza. Vamos puxar um duto aqui para o lado de fora. E agora eu preciso acertar isso aqui. Vamos lá. Eu não vou usar ponte aqui, porque ele vai puxar gases diferentes, né? Se eu usar ponte vai zoar tudo. É, mas eu estou usando o tubo errado aqui. Pode ser tubo normal. Não precisa ser tubo que não... Além de gastar mais, ainda demora mais para construir. É para cá, Marcelo, presta atenção. Beleza, aí entra um gás de cada vez. Eu vou puxar para cá. E vou dar uma filtrada neles aqui, ó. Nesse ponto. E aí, se for cloro, eu mando para cá. Se for gás ácido, eu jogo por aqui mesmo. E se for gás natural... Ele vem... Para cá. Como é que está a pressão aqui? 65 quilos. Dá para pôr aqui? Aqui? Acho que dá para pôr aqui, não dá? Espera aí. Tem que fazer assim, senão eles não conseguem construir. Deixa eu ver se eu consigo fazer eles alcançarem ali de alguma maneira. Talvez assim. E aí eu só destruo essa parte aqui. E coloco uma saída de alta pressão aqui. Tá, vamos para a parte da filtragem aqui. Antes que eles construam tudo. Espera aí. Espera aí, mano. Eles construem aqui? Estão com muita pressa. Estão muito afobados. Vem tranquilo. Aqui eu preciso de um sensor de elemento. Outro sensor de elemento aqui, né? São dois gás que eu tenho que filtrar. Um desmolto aqui. E outro vai aqui. Então são dois interrompedores. Um aqui. E outro aqui. Energia para os dois. Automação. Aqui é com... É com porta não? Não. Aqui é com o gás certo mesmo. Então é direto automação. Então entra aqui. Entra aqui. O sensor entra aqui. Este aqui vai filtrar gás irrespirável. Se eu clicasse no gás irrespirável, eu achava, né? Este primeiro é cloro. Traz para cá. E solta aqui em cima o cloro. Saída de alta pressão. O segundo pode jogar para cá mesmo. Não tem problema. É gás ácido. Ele se vira. Ele acha o caminho dele. E aqui é gás ácido. O negócio é só tirar de lá de dentro da base. Talvez para desligar eles. Se caso aqui embaixo tiver... Na verdade aqui... Aqui, né? Colocar um sensor aqui, ó. Sensor de elemento... Não, esse sensor que eu quero está aqui. Sensor de elemento gasoso. Na verdade, eu vou pôr três aqui. Toda vez que tiver dióxido... Mas nunca vai ter dióxido aqui, né? Essa é a verdade, né? Então isso aqui vai ficar puxando o tempo inteiro. Então esses sensores estão errados. Pode ser assim. É aqui, ó. Nas duas laterais. Quando tiver dióxido de carbono... As bombas param. Então seria... Se chegar dióxido de carbono aqui... E aqui. Não, também nunca vai chegar. Ah, Marcelo. Faz atenção. Como é que eu controlo isso aqui? Com pressão? Pode ser, né? Acho que com pressão é mais inteligente. Com gás é besteira. Porque não vai ficar dióxido de carbono aqui. Controlo isso aqui com pressão. Controlar assim. Aqui ficou como cloro. Aqui ficou como gás ácido. Aqui. Tubulação sobe direto. E liga aqui. Espera aí que ainda não... Porque não tem saída lá em cima. Cancela aqui. Cancela aqui. Não terminei lá em cima. Construção inacessível. Utilize a prioridade 10. Quando você quiser fazer alguma coisa específica. E você tem meio que pressa. Não esquece que tem que botar o bloco de malha ali de novo. Aí, pronto. Construir aqui. Quando construir aqui, essa saída aqui vai voltar ao normal. Olha lá. Vai começar a liberar a saída. Está vendo? Ela perde a pressão. Porque eu vou começar a puxar esse gás natural. Como o gás vai embora rápido. 22, 21, 20 quilos, 19. Rapidinho. Rapidinho ele libera. E agora eu posso construir lá embaixo. E com isso a gente termina a primeira parte da arrumação. Que é começar a tirar aqueles gases de lá. Construir aqui o cano. Aqui já está com energia. Já está configurado. O cloro vem para cá. O gás ácido vem para cá. E depois ele acha o caminho dele. Essas duas águas aqui. Eu preciso unir elas. Só que antes. Deixa eu ver se deu certo. Hum. Sabe por que está acontecendo isso? Eu tenho que tirar esse daqui. Porque tem duas saídas verdes. Não. Espera aí. Está faltando algum tubo. Saída lá em cima. É isso mesmo. Espera aí. Aqui deveria passar direto. Ah tá. Não estava conectado o tubo. Estava confundindo. Eu sei que aqui era. Que ele estava voltando. Mas não tem como retornar aqui. São duas saídas verdes. Atrás de todas as. E aqui a gente vai configurar. Para quando tiver a pressão. Acima de. 500 gramas. Eles puxam. E aí vão puxar agora. Esse gás aí todo para liberar. Está vendo? Já está baixando aqui o gás natural. Está vendo? O gás está dentro do. E aqui agora é só deixar rolar. Bom. Vamos para a segunda parte da arrumação. Que são as novas portas de. De automação dos reservatórios. Eu estava pensando aqui comigo. Eu reparei uma coisa. Depois de um certo tempo. E você tem uma quantidade boa de água aqui. Armazenada aqui. Você não precisa mais de automação nesses reservatórios. Porque a água vai ficar armazenada há tanto tempo aqui. Que qualquer outra água com germe que entrar. Vai morrer antes de sair. Deixa eu cancelar. Desativar isso aqui. Que não eles vão ficar jogando limo para cima de volta. E aqui agora temos que arrumar. Essas automações aqui. Que essas portas aqui estão. Depois eu vou pensar em outra maneira de fazer esse reservatório aqui. Por enquanto eu só vou. Acertar mesmo aqui o. Para sair de cima da entrada ali. Aí beleza. Acho que com isso eu resolvo. E eu vou deixar esse aqui sempre. Fechado. Certo? Depois que eles construírem ali. Eu tenho que tirar essas duas. Tem que começar a espalhar a tubulação. Começar a espalhar a tubulação. Porque... Olha lá. Tem a chance de puxar dióxido de carbono. Além do cloro e do gás ácido. Hum. Faltou um filtro? Ou eu posso deixar isso acontecer? Acho que eu posso. Acho que ele acaba sendo deletado aqui. Tenho quase certeza que ele acaba sendo deletado. Nessa brincadeirinha aqui. Não tem problema para puxar um pouquinho de dióxido de carbono não. Vamos ver o que vai acontecer. Espera aí. Gás. Vamos ver. Já foi. Já morreu. Tá vendo? Acaba sendo deletado. É muito pouco. Beleza. Deixa eu ver se eles consertaram aqui. Tá saindo a água já lá para cima. Tá saindo. Então esse fluxo de água aqui é contínuo. E ele traz... Opa. Essas duas bombas aqui estão fazendo besteira, né? Estão puxando um monte de gás errado para cá. Essas duas bombas aqui, elas já deveriam estar aqui dentro já. Um bom momento já para trazer pelo menos duas para cá para continuar o processo, né? Uma aqui. Uma aqui. E pelo menos por enquanto vamos fazer isso aqui funcionar. Eles conseguem construir aqui e depois conseguem... Beleza. Desconstrói aqui. Aí, com isso, eu deixo produzindo só oxigênio para dentro da base. Isso aqui está parado porque não tem mais água chegando neles. E a única fonte de água era aqui onde eu estava colocando o gelo. Essa parte aqui eu já vou alterar. Eu não preciso mais dessa parte aqui. Inclusive eu preciso renovar a delineação aqui da bandeira, né? Olha como entrou o material errado aqui. Mas já estão consertando já. Só faltou energia aqui agora, né? Eu tenho já aqui tudo feito aqui e é exatamente isso aqui que eu preciso. Esse aqui é um episódio mais pós-atualização, né? Para arrumar os detalhes. Puxar essa energia aqui. Que essa energia vai alimentar qualquer bomba que estiver aqui dentro. Eu não tenho cobre. Não tenho fundo. Vou fazer de ouro, então. Olha aí, que chique. Ouro. Para não parar lá de produzir, né? Aí, ok. E eu já posso começar a pensar em remover essa área daqui, né? Porque agora eu tenho... Será que eu estava pensando? Nossa, quanto oxigênio aqui. Eu estava pensando em mudar essa área aqui de cima aqui. E usar esse mod aqui, né? Já que eu instalei o mod. Esse bloquinho aqui, ó. Ele tem a sobrepressão de 2kg. Então ele funciona como uma saída de gás. E colocar vários desses aqui em cima. Virado para o lado certo, né? Para baixo. E aí ele consegue levar o oxigênio para a base. Assim, ó. Vou ter que alimentar eles, né? Assim. O problema é que esse cantinho aqui, ele não vai ter. Mas eu acho que não vai influenciar tanto. Porque essa área aqui, eu posso cuidar dela. Eu posso entrar aqui assim de boa. Por baixo aqui, ó. Eu faço uma escadinha aqui. Desconstruo tudo isso aqui. Então eu vou obrigar os gases pesados a descer. E o oxigênio poluído a subir. Então eu faço isso aqui, ó. Vamos copiar isso aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Certo? Aí eu consigo controlar. Só que eles não têm acesso a essa parte. Porque derreteu já o gelo. Vamos dar acesso para eles. Olha lá. Já estão construindo já. E aí esse aqui vai levar a pressão de oxigênio daqui para dentro da base. Então o oxigênio vai ser empurrado para baixo. Aí eu posso usar mais ventiladorzinhos para continuar puxando para baixo. Em vez de ficar passando tubulação de gás na base inteira. É bem interessante esse fanblog aqui. Eu não tinha pensado ainda em como usar ele. Mas se você fizer o seu reservatório de oxigênio na parte superior da base. Você pode usar ele para controlar a pressão de oxigênio na base inteira. Só colocando ele descendo, né? De um andar para o outro. Por exemplo, aqui eu coloquei vários, né? Aqui em cima. Só que eu posso, por exemplo, colocar um aqui, ó. Nessa parte aqui. E aí eu vou descendo e vou colocando, entendeu? Linha reta. E aí ele vai controlar a pressão. Quer ver? Por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Lembrando que cada um custa 60 watts. E se for comparar com a bomba, né? A bomba, ela puxa... Ela tem uma pressão de... É, uma sobrepressão, né? Também de 2kg na saída. Se usar uma normal. Ele equivale aí a 4 bombas. Então, tipo, você pode usar ele. 4 dele. Que mesmo assim vai estar equivalendo a uma bomba de gás. Olha lá. E eu pego e faço isso aqui agora. Como ele gasta pouco. Eu puxo um pra esse aqui. Mentira, que eu não tenho chumbo. Mas o ouro eu tenho bastante. Puxa aqui. Puxa aqui. E esse último aqui eu posso puxar. 1.200 aqui tá gastando. 1.240. Dá 1.440. 1.800. 1.920. Dá certinho. Assim. E aí eu vou controlando a pressão da base com esses ventiladorzinhos menorzinhos. Me parece interessante. Eles têm sobrepressão também, tá? Então, tipo... Eles meio que não estragam a mecânica do jogo. Deixa eu ver. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Aqui voltou a produzir oxigênio normal. Esse hidrogênio aqui eu vou esperar ele acabar. Dá pra poder liberar essa área. Então eu tenho que gastar essa energia que tá aqui, ó. Tô gastando essa energia aqui na base. Não era nem pra ter carvão. Tá gastando carvão ainda aqui. Deixar consumir aquele... Isso aqui eu posso remover já. Na verdade não vou remover ainda não. Vou só... Desabilitar todos. Deixa aqui por enquanto. Deixa... Aí, deixa só o hidrogênio gastar lá. Vamos ver o que a gente tem de bom aqui. Modzinho do... Das roupinhas, né? Mas a gente precisa melhorar... A situação da base. Vamos lá. Ó, já construíram aqui. Tá vendo? Tá aí sob a pressão já, ó. De 2kg, ó. Tá aí 3,4kg na verdade. Hum... O problema é que quando passa um hidrogênio aqui... De baixa quantidade... Acaba dando esse... Esse pequeno probleminha, né? Olha lá. Tá vendo? Ele acaba jogando o oxigênio. Mas é pouco também. Né? Não é também uma coisa que se preocupar, não. Vamos ver se deu certo aqui. Agora eu tenho que desconstruir isso aqui. E vamos começar a puxar a tubulação pra tudo quanto é canto agora, né? Essa tubulação aqui... Eu vou puxar ela pra cá. Ela vai subir pela escada. Vai conectar com essa outra aqui. Vai continuar subindo pela escada. Depois, se precisar, eu troco ela de lugar. Ela tem que chegar até lá na outra ponta. Olha como eu não tinha tanto plástico quanto eu achei que tinha. Eu mal comecei a usar e já foi praticamente tudo já. Sobrou 5 toneladas de plástico. Aqui eles conseguem chegar rapidamente lá. Eu preciso colocar um na saída dos trajes, né? Preciso colocar aqui um... Tem um aqui, mas eu vou pôr outro só pra ter a volta rápida. Quanto mais tubulação você espalhar, melhor. Eu acho que eu não consigo pôr aqui porque deve ter... Tem porta aqui, né? Não. Conseguiria pôr aqui sim. Aqui. Quanto mais tubulação de tráfego você espalhar pela sua base, melhor vai ser. Só que você tem que ter uma boa produção de plástico, né? Não adianta nada você querer fazer com uma prensa só pra você espalhar na sua base inteira que você não vai conseguir. Tá? O plástico ele é meio demorado pra ser produzido. Então, você tem que dar uma... Ó, já abriram aqui... Ah, esqueci de escavar aqui. Não fizeram essa parte aqui de cima ainda. Eu vou aproveitar e vou colocar nesses aqui também, ó. Que aí eles já vão acertando já. E acho que eu vou aproveitar e já passar a escada aqui mesmo. Até aqui. Eu não posso escavar aqui porque senão esse hidrogênio vai subir. Eu não quero que ele suba. Não agora. Então eu vou escavar aqui assim, ó. 3 de altura. Acabei mudando pra 2 de altura sem querer. E escava aqui. Eles conseguem escavar da escada. Eu preciso de mais uma saída de tubulação. Eu fiz de aço essa daqui. Opa! Desmonta. Desmonta. Ih, que história é essa, mano? Tá gastando... As prensas tudo bem ser de aço porque elas acabam sobreaquecendo, né? Olha que interessante. Eu posso, por exemplo, colocar... Isolar essa parte aqui, ó. Como aqui pinga o tempo todo... Água, né? O vapor da produção do petróleo. Inclusive eu posso mudar essa água aqui, ó. Essa água não, esse petróleo. Eu posso pôr uma ponte aqui direto, ó. Porque aí eu vou dar prioridade pra produção de plástico. E aí quando tiver cheio o cano da produção de plástico... Vou colocar aqui, ó. Uma ponte aqui. Aí eu dou prioridade da produção... Da saída daqui pra cá. E aí quando tiver produzindo no máximo aqui o plástico... Aí passa direto e aí sim cai aqui dentro do reservatório. E aí se precisar, essa bomba aqui puxa. Porque senão eu vou estar gastando energia de bobeira... Quando eu poderia estar simplesmente puxando esse petróleo pra cá, né? Vamos remover isso aqui. Isso aqui é da Blueprint antiga. Aqui tá tudo certo. E eu vou colocar aqui... Eu acho que eu preciso pesquisar. É, preciso pesquisar. Deixa eu ver se tinha alguma pesquisa na frente, não. Então é um... Vou começar por essa aqui. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis... É... Sete, oito, nove... Dez, onze, doze. Essa é a sequência. E esperar de terminar a pesquisa e colocar um robozinho pra ele ir secando o vapor conforme ele vai caindo aqui. E agora vamos colocar aqui de volta a estação de lançamento, dessa vez de ouro, né? Gastando todo o aço à toa. Beleza. O que que eu posso começar a providenciar aqui já desde agora pra depois não ficar me preocupando? Eu posso começar, por exemplo, a produzir oxilito. Porque quando eu chegar na parte dos foguetes eu vou estar precisando de oxilito, né? Eu já tenho bastante oxigênio armazenado. Eu tenho muita energia produzida. Então... Opa, faltou copiar isso aqui, né? E eu acho que isso aqui eu fiz de aço. Ah, não. Isso eu fiz de ferro. Subulação tá ok. Começar a produção de oxilito. Refinar. Eu posso colocar uma só por enquanto, porque como é muita... É... Deixa eu ver. Vou colocar aqui. No cantinho. Que aí não atrapalha, né? Vou mover essas escadas aqui. Estão metendo bronca. Aí quando tiver tudo limpo aqui, eu fecho essa parte aqui de novo. Né? E aí entro por esse lado aqui, ó. Fecho aqui e entro por aqui. Esse gás aqui vai acabar consolidando. Não vai ter jeito. Vai ter que descer, porque eu tô abrindo. Olha lá, a água tá... Não tem jeito. A água sempre vai descer, mano. Ela vai procurar o caminho dela e vai acabar descendo. Eu acho que eu não tô conseguindo pesquisar. Tá faltando estação de pesquisa aqui, né? Bom, aqui não tem mais isso aqui. Pode remover. Isso aqui também não tem, porque tá aqui. Estruturas. Vamos começar a limpar isso aqui. Estruturas, beleza. Eu vou colocar o supercomputador... Aqui. E a estação de pesquisa... Aqui. E vou mudar isso aqui. Ok. Tem que ficar de olho nesse hidrogênio aqui. Vixe, ainda tem 74 kg. Deixa rolar. Deixa rolar. Então isso aqui eu não preciso mais, tá? Essa área aqui toda aqui depois eu vou remover. Fala, Natan Pinheiro. Obrigado por se inscrever, mano. Seja bem-vindo. Você já vai... Aparecer no episódio já. Aqui tá certo. Então eu tenho essa saída aqui. tubulação, tubulação, tubulação direto pra livrar aqui a pressão. Aí sobe, tubulação aqui. Vou colocar... Eu ainda não tô usando o gás natural, mas eu vou fazer isso agora, inclusive. Bem lembrado. No meio? Deixa eu ver. Pode ser aqui, né? Na verdade o meio seria mais aqui, né? Epa! Aqui e aqui. Tomar cuidado pra não construir o tubo assim em cima do negócio, porque acaba bugando, tá? Por que eles não construíram essa bateria? Porque eu não tenho ferro, eu acho. Então aqui eu vou usar metal refinado, ouro, ferro, não, ouro e chumbo. Isso aqui liga aqui. Não tem o chumbo pra isso, peraí. Eu vou fazer de ouro aqui, mas eu vou ir atrás de mais chumbo. E isso aqui era pra estar conectado na fonte de energia já? Deixa eu pensar. Sim ou não? Sim, né? Esse conecta aqui. E esse conecta aqui. Adaptador de cabo potente. Ali vai ser porta. Não precisa aqui. Aqui tudo vai descer direto. E essa parte aqui de baixo. Eu vou abrir. O que eu vou aprontar aqui? Vou fazer um reservatório bem generoso. Aqui eu vou botar os robôzinhos pra secar. Vai ficar interessante isso aqui. Vou fazer assim, ó. Fala nisso, vocês terminaram a pesquisa. Deixa eu já botar um robô pra secar aqui. Aqui eu só preciso de um. Utilitários. Sweep dock. Eu acho que ele vai dar conta, tranquilo. Por que que isso aqui tá parado? Eu acho que eu preciso de um lugar pra pegar água, né? Vou providenciar aqui. Pode ser aqui dentro. Eles estão com o traje mesmo o tempo todo. Ih, caramba. Fiz besteira. Aí. Eu tô vendo que às vezes eles estão indo atrás de água e não estão encontrando. Eu só vou pegar mais duplicantes quando eu fizer os quartos, tá? Esse episódio aqui tá sendo mais pra ajustar esses pequenos detalhes. Olha lá. Tá fazendo o serviço deles aqui já. Tem algum gás aqui que não seja oxigênio e oxigênio poluído? Não. Tá tudo certo, ó. Então agora eu posso fazer isso aqui, ó. Fechar de novo. Aqui eles vão dar um jeito. Aqui, refinar. Vamos já começar a pensar nos oxilitros já lá na frente. Refinaria de oxilitro. Aqui. Acho que uma bomba só pra ela é o suficiente. Ela gasta 600 por segundo, mas eu não tenho tanta pressa. Então se eu começar a produzir agora mesmo não produzindo tudo que precisa, inclusive seria interessante que a bomba puxasse de um quilo, né? Porque se a bomba de água puxa de 10 quilos, a bomba de gás também deveria puxar de um quilo, né? Mas tudo bem. O que é isso? Não sei se eu puxo um cabo de alta tensão pra cá pra dentro pra não precisar ficar me preocupando com transformadores, porque esses dois transformadores são responsáveis pelas bombas. E aí se eu ligar agora já a produção de oxilitro aqui, eu vou gastar 1.200 e aí mais as duas bombas, né? Que é mais 580, ó, 480. Dá 1.600, 1.800, 1.900. Dá pra ligar, dá pra ligar. Mas o ideal seria, acho que talvez, puxar o cabo de alta tensão direto pra cá pra dentro. Parece mais... mais viável. E tem um gás errado aqui que vai me atrapalhar. Alguns gases errados, né? Essa bomba tá no lugar errado. Não é o gás que tá errado, é a bomba. O gás tá certo. Beleza. Olha lá, já começaram a fechar. Eles fechando aqui eu consigo abrir aqui, ó. Só que não agora, né? Esperar toda... remover todo o oxigênio poluído. Se sobrar um pouquinho também... Qual que é o problema de sobrar um pouquinho? Esse oxigênio poluído pode acabar subindo aqui, ó. Nessa saída aqui me atrapalhando. Então vou dar mais um tempinho, deixar limpar bem ali o oxigênio. Aí a gente fica mais tranquilo. Então vamos lá. Revisando. Consertei aqui a parte do... Ó, como diminuiu bastante já o gás natural. Ele vai tender a ficar preso aqui, ó. O gás natural. Então toda vez que ele passar de 500... Aqui... Eu poderia usar até uma porta end, né? Que os gás estão sendo puxados. Tá vendo? Acaba puxando muito oxigênio. E aí seu oxigênio vai acabar sendo deletado. Deixa eu ver se ele tá sendo deletado mesmo. Não, não tá. Ele tá subindo. Olha lá. Não, não. Faltou o filtro. Esqueci que ainda tem o oxigênio, né? Faltou um filtro. Aqui é 11 quilos de oxigênio. Então tá de boa. Dá pra... Esqueci do oxigênio, mano. Eu vou ajudar de 10 aqui, na verdade. É que eu preciso ficar de olho pra... Configurar logo. Estão revisando. Retirada de... Gás natural. É, então eu tenho que mudar aqui pra ser gás natural, né? Por que você tá puxando tanto oxigênio? Essa bomba aqui, ó. Eu tenho que descer ela pra cá. Cometi alguns erros aqui. Agora eu vou deixar uma bomba só. E eu vou trabalhar com dois sensores aqui. Vou trabalhar com um de pressão aqui embaixo. E um de elemento gasoso aqui em cima. Essa bomba não vai ter mais. Esse sensor não vai ter mais. Essa bomba, ela vem no chão. Mais perto do chão ela estiver, melhor. E agora, como diminuiu bastante a pressão... Isso sai daqui. E aqui eu coloco um sensor de elemento gasoso aqui. Uma porta E. Que ela vai... Ser controlada... Caramba, tinha que cair bem em cima do... Aqui. Então, um vai aqui. O outro vai aqui. E o outro vai na bomba. Ó, como já tá acumulando já o gás natural, tá vendo? Então, eu mudo aqui pra quando for gás natural. Gás irrespirável. Gás natural. E aqui, quando a pressão estiver acima de... 500 gramas. Eu acho que aqui já foi, né? Só faltou configurar aqui pra oxigênio. Eu fiz a tubulação aqui. Fiz. Deixa eu ver se deu certo aqui. Faltou o quê? Energia. Já tá tudo ligado, ó. Gás natural em cima. Embaixo, pressão. Né? Pressão acima de 500 gramas. Bomba liga. Pressão vai diminuindo. Quando a pressão aqui ficar abaixo de 500 gramas. Que tá abaixando, ó. Então, a maior parte agora... Tá vendo? A maior parte agora puxada realmente é... É gás natural. Ó lá. A pressão cai. Ela para. Tá? Mas tem que identificar gás natural aqui em cima. Enquanto não identificar gás natural aqui em cima, ele não para. Quer dizer, ele não... Ele não liga. Ó lá. Aí dá prioridade... Ó, se entrar uma bolinha de oxigênio... Não tem problema. Ela vai passar pelo filtro e vai ser jogado para fora aqui, ó. Então, aqui tá certo. O filtro de gás natural. Esse gás natural vai acabar, por consequência, sendo empurrado para o meio, tá? Não tem jeito. Por quê? Porque como aqui eu tenho dois removedores de carbono... O que que isso implica? Implica que nunca vai ter dióxido de carbono aqui. Então, o gás mais pesado automaticamente vai começar a acumular aqui. Tá? Que, no caso, aqui é o cloro ou o gás natural. Como o cloro vai ser puxado... Entendeu? Vai ser o gás natural que vai acabar vindo para o meio. Então, a disposição dos gases está ficando assim, ó. Tá vendo? Esse gás aqui vai acabar sendo puxado para o meio. Não vai ter jeito. Ele vai acabar sendo empurrado para cá. E aqui também, ó. Vai acontecer a mesma coisa. Esse gás aqui, uma hora ou outra, ele vai acabar vindo para cá. Da mesma maneira como ele chegou até aqui no canto, ele também volta, tá? Talvez aqui seja um pouco mais difícil que eu não abri a parte de cima, mas... Essa parte aqui eu estou guardando para fazer os quartos. Essa parte aqui, ó. Como aqui está o setor de recriação. Vamos ver se eles fecharam. Ó, tá vendo? Não tem mais nenhum outro gás aqui. Tem uma bolinha de oxigênio poluído, mas ela está presa ali no meio. Então, a gente vai secar. E essa parte aqui agora eu posso... Abrir. Nem precisar de escada aqui, porque eles não conseguem passar. Oh, droga. Aqui é só abrir e vai juntar com esse outro lado aqui. E aí eu consigo colocar mais dessas turbininhas aqui para puxar o gás. Aqui está tudo certo, aqui está tudo certo. Atualização. Vamos ajeitar o outro... A energia aqui, a gás natural. Eu acho que eles não construíram, porque eu não tenho ferro. Vou cancelar as duas baterias. Muito ajuste, né? Pós atualização. E fora que tinha bastante coisa para ajustar mesmo na base. Ok. Para onde eu estou mandando? Olha, o sweep lá fez o serviço dele. Na verdade, eu posso remover isso aqui. E eles vão dar preferência para pegar a água que está aqui dentro. E caramba, ele colocou o material também sólido. Esqueci. Não dá para escolher o material. Mas ele dá preferência para a água primeiro. O problema é que ele secou a água e começou a puxar o material. Eu vou ter que desconstruir isso aqui, tirar o material de dentro e construir de novo. Infelizmente. É bom que eu já fiquei esperto, que aí eu já faço aqui agora. Ah, eles não conseguem chegar aqui. Começar a fechar as salas. Olha a temperatura aqui. 66 graus. Dá para fazer porta de amálgama de ouro. Eu não sei, mas eu acho que eu nem preciso pôr porta aqui embaixo. Porque eles conseguem acessar pelo outro lado. Dá para fechar aqui mesmo. E aí eu vou ter que remover esse material que vai cair aqui depois. Assim. Tá, como é que eu vou limpar isso aqui agora? Só um dá. Eles têm vários lugares para levar isso aqui, para falar a verdade. Tem vários lugares que eles podem levar isso aqui. Aqui é... Coletar tudo. Prioridade. 10 também. Eles começam a jogar aqui dentro. Não tem muita coisa aqui também, não. Estou achando meio lento a minha produção de plástico. Aqui eu tenho que mudar para 100 kg. Acima de 100 liga. Abaixo de 10 desliga. Não está acima de 100 ainda? Como não, mano? Ah, é que ninguém está vindo operar. Como é que estão as prioridades de operação? O Alexandre. O Juan. Aí tem o Jonathan, o Roberto, beleza. Beleza, está certo. Aí depois eu isolo essa parte aqui e vai fazer uma piscininha aqui de água poluída. Então eu tenho já como puxar energia desses pontos aqui. Essa energia que está vindo lá do outro lado, eu já não preciso mais desse cabo inteiro aqui. Porque eu estou puxando desses daqui, mas a energia já chega lá através de um cabo só. Essa energia aqui já chega até aqui. Então esse cabo aqui está desnecessário. Eu posso simplesmente cortar esse cabo aqui e pegar a energia daqui. E aí eu pego esse material todo de volta. Que não é pouco não. Está parado aí por quê, mano? Vai trabalhar. Eu acho que com uma bomba só eu consigo puxar o que eu preciso para cá. Isso aqui não existe mais, né? Desmontar. E era de aço, inclusive. Ela consegue sair daqui? Consegue. Assim que escavar aqui ela sai. Assim que escavar aqui ela consegue sair. Pronto. Esperar terminar essa parte. E aí eu coloco os robôzinhos aqui dentro. Ó, limparam tudo aqui. Aí eu venho aqui agora, utilitários. Slip dock. Um, dois, três. Olha o que eles vão aprontar. Acabou misturando dois tipos de água aqui, mas eles secam tudo. Pronto. Já já eles vão secar tudo isso aqui. Porque está pingando água aqui, tá? Do vapor. Ó, aqui está pronto. Acho que eu vou aumentar mais um de altura. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Talvez eu coloque um bloco aqui para alimentar os sweeps. como não vai ficar passando duplicante aqui o tempo todo. Infelizmente a estação de lançamento fica inundada, né? E infelizmente se ela não ficasse inundada, nossa, mano. Ia dar para fazer muita coisa. Mas infelizmente ela fica. Então aqui é a mesma coisa. É, mano. Os sweeps chegaram, eu tenho que botar eles para trabalhar. Três, quatro, cinco. Tá vendo? Eu consigo armazenar cinco toneladas aqui, ó. De água. O braço, o autocoletor deveria poder puxar a água que está aqui dentro, né? Seria muito interessante. Aqui é só guardar. Aqui também. Tá tudo certo. A água vai pingar direto aqui. É, eu estou fazendo isso aqui por fazer, né? Eu poderia simplesmente só super pressurizar essa água que pinga daqui de cima, né? Faria um... Cobriria aqui com portas aqui. E super pressurizaria essa água aqui, né? É bom deixar claro que eu estou fazendo assim só para fazer diferente, tá? Mas vou não chegar alguém nos comentários. Ah, por que você não super pressurizou? Não, não estou super pressurizando porque eu não quero mesmo, tá? Não ali. Só para botar esses negócios para funcionar, né? Já que colocaram no jogo. Vamos lá. Vou colocar duas bombas. E ficou alguma coisa errada aqui, né? E parece que tem algo errado. Estabulação. Estabulação. Ela vai entrar Assim Quantos quilos tem? 74 quilos Bastante, né? Bastante gás natural acumulado aqui Energia Isso aqui tá com tudo isso aqui porque Por quê? Não tem necessidade disso aqui tá com tudo isso de energia Só mandar um fio pra cá Manda o fio pra cá Desconecta essa parte de baixo Conecta isso aqui aqui Acho que é bom ter bastante linhas de energia Você nunca precisa se preocupar Aqui são salas de energia já? Já Então elas podem ser atualizadas Eles têm acesso a todos os geradores Conseguem atualizar tudo aqui E eu preciso agora dar um jeito de tirar esse dióxido de carbono daqui de dentro Pra onde eu vou mandar esse dióxido de carbono? Por meus removedores Só estaria gastando água, né? Estaria gastando energia e água Ó, a bomba tá parada, tá? Enquanto não identificar gás natural aqui Ela não vai ligar A pressão já tá certa, né? E com isso a gente atualiza mais uma fonte de energia Só precisa... Onde eu tô mandando a dos... Ah, estão bloqueados, pô O que tá acontecendo aqui? Não, tá bloqueado não Tá mandando aqui pra baixo Só que se eu mandar pra cá Vai dar ruim Porque tem muita coisa lá em cima E agora? Pra onde eu mando? Esse dióxido de carbono Pra onde eu mando esse dióxido de carbono? Pra cá não Ai, tá inacessível Peraí, por que? Eles conseguem subir aqui E construir por aqui por cima Ah, não consegue Por causa desse bloquinho aqui, ó Tô viajando Um bloco aqui Ponto lixo no chão Ok, vamos botar esses Transformadores Esses É, geradores aqui pra funcionar Antes de finalizar o episódio Eu só queria Puxar um lugar decente Pra mandar esse dióxido de carbono A pressão do dióxido de carbono aqui embaixo Já tá em 8kg Eu vou mandar pra baixo mesmo Mandar pra baixo Depois, sei lá Vai aparecer bicho do óleo aí A gente vê o que faz Mas eu vou mandar pra baixo Não posso passar por cima Tá só na entrada Eu posso passar por cima Então eu vou fazer o seguinte Vou fazer assim Não vai produzir tanto assim também Porque eu vou configurar a bateria deles diferente Ou eu deixo todos os sistemas Consumindo a mesma quantidade Não sei Tem dúvida agora Eita Eu poderia soltar em qualquer lugar Aqui, né Eu vou deixar pra soltar Aqui Depois eu vejo o que eu faço Com esse dióxido de carbono Por enquanto deixa só acumular Aqui E aqui Ok Estão ficando muito eficientes Tem tubulação pra tudo quanto é lado também Eles chegam muito rápido agora A minha parte de vidro Tá fabricando vidro também Sem parar, né 10 toneladas já de vidro E o objetivo aqui Era continuar descendo Não era? Esse aqui é o padrão De construção Se eu copiar isso aqui Eu posso colar Aqui E eles continuam descendo, né Aqui E aqui E a construção continua Progresso não pode parar Beleza Aqui ele consegue continuar descendo É... Preciso de chumbo, né Vamos atrás desse chumbo aqui Chumbo aqui Tem chumbo aqui Tem... Cacto Tem... Ah, tem bastante coisa ainda No mapa espalhado Depois eu pego esse aqui Vou pegar por enquanto Só o chumbo Abre aqui Pega aqui Bom, os duplicantes Continuam metendo bronca Aqui Eles já estão descendo Aqui, ó Já... Já quase chegando Já no fundo, ó Mais limos Isso vai me garantir Muito mais Cogumelos, né Como eu tô com aquele Objetivo lá de 100 milhões de calorias Eu tenho que copiar Isso aqui assim, ó E assim eu tô sendo Mais inteligente Que eu já compigo Com a escada junto Cola aqui E continua descendo O que eu preciso também? A minha produção de plástico Tá em 11 toneladas Eu preciso descer a tubulação Agora pra cá, né Pra chegar lá Na outra ponta Rapidão Então desce a tubulação Gasta esse plástico aí, mano A tubulação é mais pra voltar, tá Porque pra ir Eles preferem ir de... É... Eles preferem descer pelo... Pelo cano, tá Pelo pós de bombeiro Eles preferem descer Acho que eu vou fazer mais uma entrada aqui Ó, foi quase todo plástico Como ele já vai ligar a energia Já aqui, tudo certinho Então... Mais uma estação de lançamento Aqui pra chegar aqui Rapidinho Perfeito Aqui tá tudo certo Aqui eles não conseguem chegar Tem que escavar aqui pra chegar A produção de vidro continua Tranquilo Já tenho 10 toneladas de vidro Deixa aí Nunca se sabe E aí eu vou começar a preparar isso aqui Pro próximo episódio Eu não sei exatamente o que eu vou fazer aqui Mas... Não tinha pacu aqui dentro? Tem um pacu aqui, ó Poderia transformar isso aqui numa... Uma criação de pacu Poderia fazer aqui, ó Como aqui é a ponta Vai ser o divisor aqui Eu faço blocos de ouro aqui também Pra dividir E daqui pra baixo vai ser os quartos E aqui eu faço uma criação de pacu Nessa área aqui Mais pra frente, né Mas é mais aqui É mais pra deixar delineado mesmo E aqui eu tô pretendendo fazer os quartos Então vamos só Acelerar 10 toneladas de vidro Eu não tenho... Não dá pra fazer nada, tá? Então deixa só produzir no vidro mesmo Depois eu vou... Por enquanto eu só vou focar só em... Tá? Isso aqui é pra eu ter uma ideia de... É... Da onde vai ser construídas as coisas, tá? Então, por exemplo É... Eles vão chegar aqui só com tubulação Então, por exemplo Aqui vai ter uma estação de lançamento, ó Aqui vai ter uma estação de lançamento Aí aqui vai ter outra Aí aqui vai ter outra Aí aqui vai ter outra Aqui mais ou menos Acho que é aqui, ó Aqui vai ter outra Entendeu? E aí eu vou descendo Até chegar nessa parte aqui E vai continuar descendo as estações de lançamento Por quê? Porque não vai ter escada Na base, tá? Vai ser uma base Que vai ser só tubulação Tubulação interna E tubulação externa Então essa tubulação Vem pra cá, ó Já vai acabar meu plástico Eles conseguem construir ali Aí essa outra tubulação Ela vem pra cá E encaixa aqui E acabou meu plástico Tá? E depois é só ligar Da hora que ligar Essas estações de lançamento aqui Aí beleza Aí eu já posso Continuar com a construção Aqui da bandeira, né? Delineando a bandeira Eu posso continuar Mas por enquanto Eu não posso fazer isso ainda Ó, essa parte aqui também Eu já poderia Já até isolar, ó Puxa aqui Puxa aqui Na verdade acabou meu plástico, né? Então não tem o que fazer agora Deixa eu rolar Deixa eu produzir mais plástico aí Ó, voltou a produção de plástico Hum, cada uma gasta quanto? Acho que eu fiz uma conta errada aqui, né? Acho que eu passei um pouco Refinar Ela gasta 2,500 Ah, tá É 833 gramas Eu confundi Essas duas aqui Então só trabalha Se o tubo encher Não tem problema Jurava que era 500 Subi bola Como é que tá aqui 72 kg ainda de hidrogênio Não gastou quase nada Meu Deus Escuro o modelo Semente de pinheiro Olha lá, eles continuam largando o braço aqui na construção E aqui é mais 4 de altura E eu acho que eu posso copiar Não, vou fazer na mão mesmo pra não fazer besteira Mais 4 de altura aqui É, o pessoal me pediu pra fazer Esportes individuais Mas eu não vou fazer não, tá? São muitos duplicantes E... E não tem necessidade não Tem que fazer isso aqui Não tem jeito não Escava aqui Escava aqui Escava aqui Cancela esses blocos aqui Pra eles poderem passar Aqui tem que abrir também Pra eles poderem passar Depois que tiver construído Essa alegria E aqui Ok E com isso eu finalizo esse episódio Pra no próximo episódio a gente começar A mexer nos quartos deles aí Não sei quantos duplicantes vão caber aqui Logo mais a gente vai saber Então talvez no próximo episódio eu vou mexer com a parte Como eu usei esse episódio aqui mais pra corrigir detalhes, né? Então no próximo episódio eu vou focar mais aqui nas construções dos quartos E aí enquanto eu vou construindo os quartos Os materiais que eu gastei nesse episódio aqui Vão sendo repostos, né? Chumbo, plástico Gastei muito plástico nesse episódio aqui, né? Tanto é que acabou meu plástico praticamente Então a gente se vê no próximo episódio Deu bom aqui, né? Tá tranquilo? Vai se desenvolvendo aqui tranquilamente Valeu e... Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!